Bom dia, eu sou aqui fritando os pastéis, que eu já vou estar com minha amiga, a gente vai tirar umas fotinhas, gente, olha meu gato, oi sói, oi filho, oi, os pastéis ficaram prontos e eu só vou pegar a outra parte da massa e vou cobrir, então é isso, tem um espaço de mágica, já fechei eles, rendeu exatamente oito pastéis e agora eu vou fritar isso, gente, ficou pronto, olha que delícia. Então, olha que delícia, olha que delícia. Olha que delícia, olha que delícia. O que foi, Noel? A gente cheguei aqui agora pra tirar uma foto com a minha amiga Oi! A gente tirou umas fotos, olha que porra do sol, tão bonito O sol acabou, né, mas é porque eu acho que ele ficou com medo Que eu brilho mais do que ele Hoje ele nos odeia Hoje ele nos odeia, né Mas a gente pode tirar hoje, editar e pode tirar mais dias também Quem disse que o sol vai sair só hoje Gente, ela está aqui tirando as minhas fotos Olha que linda O porra do sol Tá acabando Olha que barulho ali Olha que vista linda Olha essa árvore Gente Chama o que vai ficar... Gente Gente Olha a vista Por que meu iPhone não vira, tá vendo? Ela ia não virar a câmera Por quê? Enquanto 10, filha A exposição, porra Qual é o seu audience? O 11 Mudamos de roupa assim, magicamente Magicamente mudamos de roupa Ela estava vestida azul Aí ela está com o vestido preto agora e aqui não tem banheiro Será como que ela trocou? Gente, eu vou terminar esse vlog Porque, bom Eu não sei como falar inglês também, mas, bom Olha, é a escuridão A cidade, oh meu Deus Olha, eu sou tão bonita Gente, olha que as minhas fotos refletem Mano, eu sou muito Mano, eu brilho até no escuro, né, cara Olá, gente Cheguei, olha Estou de mochilinha Que eu trouxe minhas roupas Vou tirar a mochila, né Que está pesada Vou tirar esse cordão E não passo de mágica Vou tirar essa blusa Porque está um calor Tirar meus brincos também Poderia falar que eu vou fazer mais vlogs Se vocês gostarem Mas eu não estou fazendo para vocês Estou fazendo para mim Porque eu gosto E é isso, gente Deixa o like Tchau